Pensei no registro de filmagem quase subjetiva daqueles filmes como o Blair Witch Project, o Atividade Paranormal, o Cloverfield, em que há uma câmera que filma uma série de ações e enquanto espectadores somos levados naquela ilusão do real de estarmos a ver os brutos que foram filmados num determinado momento, enquanto o personagem que filmava assistia a uma determinada situação. Toda a planificação foi pensada nesse sentido de alguém que chega a um jardim com uma ideia já formatada de como quer filmar esse espaço, quase um exercício de escola. Este jardineiro começa, a sua presença surge primeiro em off e depois vai-se tornando cada vez mais presente. Há ali um clique qualquer e de repente todas as memórias de guerra começam a vir ao de cima e ele começa a querer quase desesperadamente dialogar e comunicar. E a ideia deste filme é um bocado filmar essa explosão de um ponto de vista bastante quase subjetivo que implica também o espectador nessa experiência, que aproxima, de certo modo, o espectador do personagem que está a ser filmado. Para mim, o ideal para este personagem era ter um ator que tivesse tido alguma experiência de guerra e a que pudesse utilizar, a qual pudesse recorrer na composição do personagem. E uma das coisas que foi bastante forte para mim de ouvir foi a ideia do medo e a tensão constante que os soldados sentem perante uma ameaça que não sabem bem quando é que vai vir e de onde é que vai vir. E essa foi uma coisa que tentei incluir, que tentei pôr no personagem e que ainda não estava antes de conversar com o Manuel.